Fala aí galera do YouTube, mais um vídeo aí do Patrinho do Equipo Olha a situação da estrada, isso que é coragem pra sair né, que neblina que tá, chegando aí pra encostar no posto Morra Azul, vou ler o motorbike, esse já é o P2, o P2, o ponto de encontro 2, tá frio pra caramba, vem essa Dom Pedro aqui, congela, se eu não tá equipado é, é caixão, é muito frio, vamos ver se a galera tá aí, o posto Morra Azul, olha a Blackfoo aí ó, olha quem tá aqui também, Poliça, pneuzinho novo, vem JGT, bala, toca, tá atinindo pro rolê, só esperar a galera aí, espera, fica muito mais forte, dá uma testada hoje pra você ver assim, fala assim, faz o seguinte, não vou, não vou frear, não vou meter o uso, vídeo traz o니까 mais difícil, não é, quer dizer, o uso, mas assim, já quando já tá, ai, ei, 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 ei. Tchau, tchau. Tchau. Torninho novo, nunca fiz. Tchau. 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 Estamos em Tativa né, cidade bacana pra caramba Estamos em Tativa e estamos saindo de Tativa na verdade E ainda um comandão aí na frente hein, vira a chave, o comando é chegando na cidade O que é isso aí, isso é civil A Academia do Klaus tá berrando hein A Academia do Klaus tá berrando 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 A Academia do Klaus tá berrando